Estou aqui com o Pesho Cheve, um jogador de League of Legends. Pesho, já estás nesta comunidade há muito tempo, não é? Sim, comecei a jogar de aula competitiva na primeira Dreamac, que foi em 2013 ou 2014. Foi logo lá fora que te estriaste. Foi, foi um convite do Zé Geno. Há duas semanas da competição, fui logo participar num evento da Dreamac, a uma role que não era a minha, e foi um bom teste. A partir daí ganhei o bichinho da competição. E os Soul 7, na altura, estavam a ser formados. Fui convidado para essa equipa. Começámos a entrar em competições, como a Meetup, e tentámos os qualificadores da LPLOL e conseguimos até ter algum sucesso relativo. Nunca tinha competido assim, portanto, como uma liga. Foi a primeira vez e acho que até foi um bom resultado para nós. E depois, para além da LPLOL, entraste também numa outra liga, mas desta vez das universidades. E foram campeões o ano passado, nacionais e europeus. Como é que é a experiência? Todos os jogadores que jogaram o bichinho na UL eram os meus ídolos. Eu queria jogar com aqueles jogadores, adquirir alguma experiência. E eu pedi-me acima de tudo, consegui conhecer o lado pessoal de cada um. E depois, quando ganhámos em palco, a competição foi talvez uma das melhores sensações que eu tive. Então, e o que é que achas da importância destas ligas universitárias? Começam a introduzir às pessoas um bocado assim competitiva. Não é uma LPLOL, mas é um tier abaixo. Mas é uma boa introdução. As pessoas começam a vir de secundário, competem primeiro no Ismael, passam para a faculdade da universidade e começam a competir na UL. E a partir daí ganham o bichinho da competição. E se quiserem tentar alguma coisa ainda mais a sério, podem tentar a Liga Profissional de League of Legends. Qual achas que é a importância de eventos como a XL Party? Plan e competição são algo que são muito importantes no desenvolvimento do jogador. No meu caso, foi a mesma XL, a última XL Party que tive a oportunidade de assistir, onde consegui ver os jogadores profissionais ao vivo e ter uma certa interação com outros jogadores do meu tier. E acho que foi uma boa interação. Toda a gente conseguiu estar no mesmo espaço e dar-se bem, trocar ideias. Houve uma certa sensação de comunidade. Juntamos todos numa LAN com computadores, cada um tem o seu computador. E andamos por lá, comunicamos, falamos, conhecemos novas pessoas. Acho que a comunidade é muito importante, além da competição. Então e agora, quais são os teus objetivos para este ano? Nosso objetivo é qualificar para a LPLOL e ficamos top 3, top 4. Tenho uma pergunta muito importante para ti. Como é que a tua vida mudou depois de teres aparecido no Tinder da RTP? Recebi várias notificações diariamente sobre a RTP. Foi produtivo, foi engraçado. Agora tens um amigo maior para além do chapéu mexicano. Sim, eu gosto de RTPs. RTPs, exatamente, RTPs. Muito obrigada por teres vindo. E muita sorte para este ano e para todas as competições que se aproximam. Obrigado.